E aí, clã Sheldon aqui. Hoje a gente tá vindo com Blasphemous 2. Metroid One é sensacional para PC e multiplataformas. A gente pretende fazer gameplay em vários episódios, bem completinha, com calma, vendo as animações, lendo. Diferenciada. Vamos lá? Ainda não tive nenhum contato com o jogo. Vamos lá. No coração, tudo se enraíza em solidão. Pecadas desacompanhadas ficam para trás, como na água ou nas profundezas do mar. Miguel Hernández. A madrugada eterna de nossas penitencias nos anuncia seu fim. Eu vou deixar ele ler que a duplagem é da hora em espanhol. Cada uma nació para poner fim a la outra. Aí a Cris Santa aparece também. Ambas esperam. A vossa dorme. A minha vela. De este juramento seja o milagro testigo. em que eu permanezco aqui para o nosso ansiado encontro. Herido de silêncio. Em este recorrimento. Ué, será que ele é o penitente? A hora, hein? Penta aí o coração que aparece no final. A terceira derecida por nós temos, né? Pois o milagro iria dar a luz a um novo hijo. Oh! Olha o homem das cordas aí, ó. Ah... Tô bem. Andamos na nossa tumba. Será que já é imagem do jogo? Da hora. Tomar o frasco. Ó! A única coisa que a gente não vai ler é os detalhes, né? Os pormenores. Tá aí a nossa tumba. Como das cordas segurando, está fossilizada. Logo de cara aqui a gente encontra as armas. São três... Você pode escolher entre três opções. Esse jogo pensou na gente. Ele oferece. Ué! Eu já peguei. Ah, beleza. Ó! Dá pra alternar? Dá pra alternar. Velocidade. Força. É tradicional, né? Vamos... De força. A gente gosta muito de usar... A força aqui no canal. Tem que bater nele mesmo. Ó! Da hora. Escolheste teu acompanhante nessa pregnação. Só o milagre sabe quando tu voltarás a encontrá-lo na presença de suas duas irmãs. A gente escolhe esta arma. Mas eu duvido que essa é uma escolha definitiva. Provavelmente a gente vai... Encontrar elas de novo, né? Talvez alternar. Beleza. A gente veio daqui. Não me lembro... Não me lembro dos comandos. A gente está gastando fervor. O esquema é o mesmo, né? O HP... Fervor... Os frascos de Billy. A gente está na área tutorial. A L que dá o dash. Cheio de estátua ou não, né? Esses são os próprios fiéis do penitente. Prediu. Beleza. Aí é o save. Não sei se eles mantiveram o teleporte. Muito cedo pra isso. Ó! Eita! Chefe tutorial, a gente está tomando no máximo. Que maravilha! Que maravilha! É a handa ou o snap. Ufa! RQ é a Eterna. Derrote sem face. Botado aí. Esqueci. Marcas do Martírio. Isso é novo. É novo. Corço novo. Olha que legal o galhinho mexendo. Está tudo mais elaborado. A arte está bem mais bonita. Olha. Olha que legal. Amálgama de cabeças. Amálgama de cabeças de querubim. Seu despertar está escrito nas páginas da eternidade. Penitente. Penitente, retornado da sepultura e companheiro de caminhada dos lamentosos, seu despertar está escrito nas páginas da eternidade. Anunciada é meu nome. Anunciada é meu nome e venho das montanhas de alturas celestiais, as origens e cernos de tudo que é mais sagrado para ter com você. Deves me ver como preceptora nesta empreitada, adivinda de uma das mais magnânimas alturas. Penitente, o milagre fará nascer outra criança descendente das nuvens, com um grandioso coração, que das alturas zilará pela ancestral cidade do Santo Nome. Tu deves ir até lá, para então impedir o nascimento. Todavia, nesta trilha ascendente de penitência, a arque confraria estará à sua espera. Os penitentes que o próprio milagre fez sentinelas aguardam sua chegada. Orospina, de la hermandad de los bordadores. Benedicta, de la hermandad de la perpétua oración. Benedicta, Odon, de la hermandad de la sal. Odon? Lesmes, de la hermandad de la incorrupción. Mas eu achei que o Odon era grande, lesmes enorme. Todos bajo el mando del penitente más antiguo. El primero que fue, Eviterno, padre de los penitentes. Padre de los penitentes. Muito bem. Tem esses carinhas aí. Probablemente todos chefes. Penitente, o milagre discutir. E o tio, três pesares na consciencia de três de seus próprios guardiões. Só por meio da revelação deles, você conquistará a humilhação das esculturas que sustentam a cidade. Acenderá o ponto mais alto. Por fim, ao grandioso coração. Encontre os guardiões. Ó, ele marca. É. Tem uma facilidadinha aí na vida. O que é isso aqui? Cultos. Ações. Ah, o resto está desativado. Bem bonito, hein? A Vina das Rochas Ánguas. A música continua totalmente excelente. Parar aqui. Parar aqui. Rapaz. O cara tira o chicote da bunda. É isso mesmo? Ele pula agora. Não dá mais para fazer as tramóias que a gente fazia. Quer dizer... Ficar escondidinho até o cara recuperar alguma coisa. Definitivamente uma porta para mais tarde. Se obteve... Ficar escondidinho até o cara recuperar alguma coisa. Orações e fervores. O esquema é o mesmo. Tirando o que não é o mesmo, o restante é igual. Sim, eu tenho as penitências. Será que tem as contas de Rosário? Vou pegar um negócio aqui. Orações. Versos e cânticos. Não. Não é a mesma coisa. O que é isso aqui? Teve 800 lágrimas de redenção. Aqui tem cara de que precisa de alguma habilidade para subir ali. Já vamos memorizando para revisitar tudo nas próximas gameplays. Nos próximos vídeos. Por enquanto eu estou gostando. Está agradável. Não contava com isso. Um negócio ali voando. São os quirubins em conserva. O único ponto negativo dessa arma que a gente pegou. É que ela é tão estúpida que não tem como... Parece um anjo do velho testamento. Só que com pernas. Parece um anjo do velho testamento, só que com pernas. É que a gente pegou. É um anjo do velho testamento. Uns pombinhos. Parece que a situação é melhor do que... No último jogo, a pessoa sofreu muito mais. Era bem horrível. Dá uma olhada aqui dentro. Bem-vindo a essa confusão de serragem, cola e verniz que é minha humilde oficina. Montanhes é meu nome e sou mestre escultor. Um dos que, com mão firme e um cinzel de prata, entalha na madeira as formas fiéis de nossos verdadeiros santos, para que os devotos os contemple e os adorem. Não resta vestígio algum de luz em meus olhos vítreos, porém sei o que buscas e necessitas. Afinal, não somos todos penitentes a nosso modo. Não, ele é deficiente pessoal. O milagre proclamou que, por ter o ofício de escultor, eu deveria entalhar em madeira santíssima, como minha última obra de arte. Penitente, peço que me ajude com a minha derradeira obra. Busque para mim os melhores cinzéis e ferramentas, maravilhosos pigmentos e dedicadíssimos vernizes. Assim hei de esculpir imagens para o retábulo que você carrega nas costas, como este aqui que eu agora ofereço. Aceite este símbolo da minha gratidão perpétua. Você obteve o traidor. Ela é só a primeira de muitas peças que hei de entalhar para você. Agora devo colocá-la no retábulo em suas costas para que você sinta a graça, mas também o fardo. As mãos do milagre me ligarão no entalhe de acordo com a memória que você me traz. Que elas guiem você como me guiaram o penitente. Retábulo de Benesses, Parcas do Martírio. Abrir o retábulo. Ele não deu uma estatuazinha para a gente? Ah, olha só. Elas têm tipo um ícone ali, que provavelmente indica Aumenta o dano físico causado. Provavelmente indica que tipo de tendência tem. Aumentar a capacidade do retábulo. O retábulo em suas costas agora tem maior capacidade. Esperarei aqui até que tu relâmes mais marcas do Martírio para ampliar o teu retábulo. Bom, talvez isso esteja substituindo as contas do Rosário, né? Entregar ferramenta. Não temos ferramenta. Entregar recordação. Não temos recordação. Nossa conversa com esse menininho já foi encerrada. Conhecendo bem. Como é blasfemos, a gente já até imagina o fim dele, né? Mais coisas. Tapete vermelho. Não, pera. Não, não, tapete não. Essa pesada cortina que separa pecado da confusão, crime do julgamento, só faz-o ocultar as sombras. Aqui na minha escuridão só restam lágrimas para mim e perdão para os que buscam. Onde estão os enlutados? Onde estão os penitentes? Quanto tempo faz-se desde que o sacramento deu princípio a sua longa agonia? A penitência de silêncio e dor que aflige sua carne trouxe você até o confucionário sombrio. Então permite que eu expurgue sua culpa e alivie o seu fardo. Penitente, volte quando a culpa pesar em seu coração. Hei de libertar você do fardo, pois tal é o meu propósito. Muito bem. O primeiro a gente era perdoado nas estátuas. E o perdão, na verdade, pelo menos, pelo menos, era o seguinte. O perdão era o seguinte, quando você era derrotado, você ficava com um tanto do seu HP comprometido E aí você, ao perdoar, ao ir perdoar, recuperava essa quantidade de HP que não dava para ser resolvido. Será que dá para descer aqui? Não queria mesmo? Estou louco. Que bom. Os inimigos são pesados. Infelizmente a nossa arma é uma esfera. Então não tem como ficar na parede. Perando o nosso primeiro frasco de bilha. A situação não está boa. O dano tem... Isso aqui é uma queda ou não? Era um buraco. Tá a hora, hein? Tatuinhas. Por enquanto, tá fácil, viu? A gente não encontrou nenhum... Parkour muito impossível. Não é para cá. Quase tomou uma pedrada. Mas eu estou surpreso aí com a qualidade. Não estou mudando de queda. Ainda bem, né? Aqui não tem muito o que ser feito, né? Se eu ficar brigando com esses caras aqui... O que eu vou obter, né? De meu favor. Ah, era isso que a gente precisava. Tá, definitivamente... A nossa arma é boa para tocar sinos, mas não é boa para lidar com espelhos. Será que dá tempo para a gente... Pretende jogar aí até chegar no primeiro chefe, pelo menos. Oiá! Dá mão para dedê, ó. Durma, criança, durma. Deixa eu fazer um negócio. Fazer um negócio aqui. O idioma ainda está completamente espanhol, né? Quase. Hum... Nossa, o HP desse cara, velho. Vai dar ruim, hein? Mas era um inimigo comum. Tá maluco? Quem é você que esconde a face e o nome? Não, seu nome não importa se seus passos trouxeram você a mim. Yerma é o meu. Todavia, o momento não é mais propício, pois os passos que minha promessa inspira são céleres e a determinação que os movam inabarável. Esse ódio que cega a razão com sombras, eu devo partir de pronto. Lança rixa de combate. Você agora tem acesso à seção memória das armas do inventório. Usa as marcas Martyr para adquirir técnicas de combate avançada. Espera um pouquinho, um objeto com a ponta. Ué, 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 ué. Então, aqui nós temos o nosso arsenal. Olha lá, tem uns espaços ali. Tem uns espaços. Tem muita coisa, hein? Tem coisa pra caramba. Esse jogo parece que leva até 20 horas para completar. Tudo, né? Vai completar tudo. Não tem o que é necessário. O que é isso? Era da ascensão. Algumas superfícies podem ser usadas para escalar. Segure L para se agarrar. Ah, não preciso então da espada para afincar. Aí, primeira habilidade. Maravilha. Esfera de chumbo arranhada. Ah, não, olha, tem as contas de rosário ainda. Pão, hein? Só acrescentaram coisas. Eles não removeram nada. Bem melhor. Marcas do martírio. Atacar e executar inimigos fortalecem marcas do martírio que podem ser usadas para aprimorar algumas características. Ah, está. Temos uma marca. Vamos tentar mais uma vez? Não. Definitivamente não dá para alcançar ali agora. Deixa esse menino quietinho aí. A gente não quer papo com a gente por enquanto. Salvar. E regressar. Até aquele ponto anterior que a gente se deparou. Hum, tomando. Olha, que bom. Não tem limite. Cara, o alcance dessa arma é incrível. Dá uma olhada aqui no mapa. Tomaram um toad. Tomaram um toad. Tomaram um toad. Não sei se foi a arma que a gente escolheu, mas está da hora, viu? Vamos só dar uma aceleradinha. Está muito bem, eu acho. Eu acho. A gente não tomou nenhum desacelo. Inemigos, por enquanto, muito tranquilos. Tirando aquele... Parecia um anjo, né? Por lá. Não foi nada tranquilo, não. Primeiro elevador. Subteve mirabraso regresso ao porto. Aqui é para baixo. Vamos para cima. Ixi. Deu ruim. Pegar esse trem. Malete. Resonante do escultor. Agora a gente já tem algum item para entregar para aquele tio, né? Oh-oh. Área de inimigos. Não vai deixar eles nem... Não dá folga para os caras, não. Teve um receptáculo vazio. O que é que a gente vai fazer? Vamos entregar o... Ah, não. Sai fora, maluco. Vou entregar o martelo para ele. Pegar a ferramenta. Vamos ver o que ele... Apresenta ele. O martelo é tão maravilhosamente balanceado que, nas minhas... Nas mãos, seu maneio parece não demandar qualquer esforço. Maneio. Sabe o que tens minha gratidão, benitente. Quero gratidão. Quero... Quero um item, cara. Puxei que tira onda. Não temos o suficiente para aumentar a capacidade. Agora a gente sabe que a capacidade... Envolve aí... A execução dos inimigos, né? Agora a gente consegue escalar aqui. Também não deve ser o momento, né? Temos o poder de tira ali. Uia, que legal. Esquerubinha arrumando ela. Deseja realizar o sacrifício? Sim. Que isso, cara? Abra a pele e a carne vermelha. Descubra a mentira que meu invólucro marrascar. Pois sou apenas sangue e ossos. Que os cálices se encham com aqueles que brindam os reis e sacerdotes. Deseja entregar os receptáculos? Sim. Agora, consendo a ti um novo frasco. Vou te digitar de frascos de bilha aumentou. Traga mais ampulas. Sabe o que isso aí vai virar, né? Alguma coisa horrível, com certeza. Ela vai ser descascada? Quanto tempo se passou desde que a gente começou essa brincadeira? Oh, abençoado, somos um penitente de estar diante de mim. Pedimos humildemente permissão para nos apresentarmos a vossa reverência. Somos um metardo e escolástico. Mercadores, peregrinos e escribas da profissão. Agora que eu vi ter um tiozinho nas costas dele, escrevendo da hora. Nunca se sabe onde pode haver bens preciosos. O que, pergunto eu, pode haver de injusto ou maligno entre laras e estradas em busca dos lucros em dobro? Dos bolsos com as vendas e do espírito pela oração? É, não é muita coisa, né? Pegar o mestre do couro? A gente tem dinheiro para isso? Até o dia em que nossos caminhos se cruzarão novamente, penitente. Dar uma olhada aqui nos nossos itens. É meio difícil navegar. Esfera de chuva arrancada. Colocamos na conta de rosário. A gente pode aplicar aqui. Um upgrade, mas a gente não vai. E aqui... Eu acho que o único lugar onde a gente pode equipar... A gente obteve o mestre do couro, né? Que aumenta a nossa chance de crítico ao usar orações. A gente não pode livremente... Instalar eles. Eu acho que... Eu acho que não. Só que parece. Cântico. S.J. Olá. Ali tem uns negócios boiando no ar. Atravessamos a cidade. Grades e ruínas. Que maravilha. Que maravilha. Opa. Talvez esse seja um inimigo de verdade, hein? Um baita porrida. Essa nossa arma é muito estúpida. Eu tava reclamando que os inimigos não eram agressivos. Agora... A coisa mudou rapidamente, hein? Da hora, hein? Vai ser... Olha, eu posso executar esse. Credo. Será que é bom usar o negócio? Às vezes não é bom ser muito ganancioso, né? Pode dar ruim. Não deu pra executar aquele ali, não. Eu acho que ele ia... Eu acho que ele ia dar um golpe físico pra gente, hein? Tava dando uma virada com o corpo. Ali tem um tesouro. Não é por aqui que vai. A gente esbarrou aí no caminho pra cá. Eu não sei porque. Eu achei que dava pegar na corda. Na corda. Na corrente. Olha, eu vou fazer o seguinte. A gente não vai conseguir chegar no chefe, não, viu? Eu achei o que ficou bem. Aí... Pra... Pra altar. Vou fazer uma tramôia aqui. Falei miserávelmente. É muito bom. Até agora estou me divertindo bastante. Gostei muito da arma. Estupidez incrível. Ah, era isso que eu queria ver, se estava para esmagar ele. Mais um querubinho, olha. Olha que legal, pegar o querubinho e pegar HP. Bom, hein? Que é aquela aliabilidade que nós não temos. Mas se eu subir, então está tudo certo. Coral de espinhos. Rapaz, tem bastante área diferente, hein? É muito... Foi curtinho, cara. Foi curtinho. Estava indo para um rumo, acabamos indo para o outro. Está para ficar bem perdido, né? Mas é o seguinte, olha. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Encerrar o vídeo por aqui não deu para encontrar o chefe. Já faz muito tempo que a gente está jogando. A gente pretende lançar vídeos diariamente no Blasphemous 2. Está muito legal, muito divertido. Agora é o seguinte. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal, dá um vídeo de nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Blasphemous... É um Metroidvania indie. Altamente recomendado aí o primeiro. A gente também estava muito doido para jogar esse 2. Parece que entregou também. A gente tem um servidor Discord. Se tiverem interesse de ir lá para conversar a respeito de jogos. O endereço está na descrição. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. Fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade! Tchau! Tchau!